Caiu hoje de manhã o embargo do Gotham Knights. O pessoal da Warner já me mandou o jogo com antecedência, eu vim jogando bastante, já tô produzindo alguns conteúdos pras redes sociais, ainda não zerei, né? Mas uma coisa que eu percebi é que ninguém explicou o jogo, como que ele funciona. E assim, eu gostei bastante do jogo, eu tô me divertindo bastante, tem alguns pontos que me agradou bastante, tem alguns pontos que eu acho que poderia ser melhor. Mas, uma das coisas que me pegou, principalmente no começo, é que o jogo é um pouco complicado, mano. Tipo, eu acho que o processo dos jogos do Batman, né? Como ele era mais voltado pra um personagem só e tudo mais, ele era bem mais simples do que o Gotham Knights. E depois que eu entendi, ficou muito gostoso, assim. Eu tô jogando em loop, eu tô demorando, eu tô curtindo cada pedacinho do jogo, eu sou apaixonado pelo universo Batman, né? E, cara, eu gostei muito de mesclar nas patrulhas, de mudar os personagens, de investigar as coisas do jeito que a história tá sendo contada. Mas, realmente, no começo, foi um pouco difícil de entender as mecânicas do jogo. E você começa muito com poucas habilidades, com poucos movimentos, né? Eu ainda tô com, mano, eu tô com muito tempo já de jogo, eu tô com pouquíssima coisa ainda, né? Em questão de habilidade e tudo mais. Então, nesse vídeo de hoje, eu vim dar umas dicas pra você. Quando você pegar o seu jogo, você desbloquear as coisas, você liberar as habilidades mais importantes, você fazer os desafios, você encaminhar as investigações, porque tudo isso não é muito simples, tá? Então, beleza, vamos lá. Deixa eu encostar aqui um pouquinho. Eu tô jogando com o capuz vermelho, é o personagem a princípio que eu mais tô curtindo. E vamos lá. Bom, sempre que você for começar o seu jogo, você vai começar no campanário. O campanário é sua base, você vai ver pela história, vai ter toda a explicação do porquê. E lá você vai poder trocar os personagens e sair nas noites pra patrulha. Então, essa minha noite aqui, por exemplo, se não me engano, é a décima primeira ou décima segunda. É, eu tô com umas três ou quatro noites a mais do que necessário, porque eu fui produzir uns conteúdos. Quando você vem pra cidade, você tem que investigar crimes, né? E por que você tem que investigar esses crimes? Pra upar o seu personagem. Aqui você vai ter algumas coisas, por exemplo, as habilidades de impulso. As habilidades de impulso são as habilidades especiais do seu personagem, e pra você liberar ela, você tem que fazer os desafios. Dentre as habilidades mais importantes que você tem pra liberar do seu personagem, tem essa última árvore aqui, ó, que é essa árvore do grau de cavaleiro. Você vai ter um desafio de grau de cavaleiro ali no começo. E essa árvore aqui é o que libera, por exemplo, essa movimentação aérea. Que é muito boa pra você circular. Também avançando um tempo na campanha, você vai liberar os waypoints, né? Então você vai poder fazer fast travel no jogo. E isso é, por si só, muito importante. Porque o jogo, você tem que ficar rodando por Gotham o tempo inteiro. E você já começa com a moto liberada, né? Então, são vários elementos do jogo que você começa sem nada. E você começa super perdido, né? E qual que é a outra coisa? Pra você avançar no game, você precisa fazer investigações. E você precisa liberar os dossiês que estão aqui. Que são os dossiês... Deixa eu colocar a minha câmera aqui no meio. Acho que é aqui embaixo, talvez. Que são... Que é o avanço da campanha do jogo, né? Então, olha, é bastante coisa, né? É bastante informação pra fazer. E o dossiê, que é a campanha principal. Beleza, então eu vou começar pelo mapa. Primeiro de tudo, lá no canto direito superior... Vocês devem estar vendo aquela lupinha vermelha. Vocês estão vendo lá no canto direito? Aquilo ali, o número daquilo ali, é o número de atividades criminosas que você vai ter na próxima noite. Então, se eu encerrar minha noite agora, eu vou ter... É... Essas atividades... Eu vou ter três dessas atividades no dia seguinte. Mas como que você ganha aquilo ali? Tem várias maneiras. Só de você derrotar alguns inimigos, você já ganha. Mas o melhor método é o seguinte. Você vai rodar o seu scan. Ele vai apontar um do... O mais próximo de você, um dos crimes ali, né? Mais próximo. Vai estar em roxinho. E você tem que chegar nesse crime aí. Normalmente é um crimezinho simples. É alguma coisinha mais tranquila que eu vou ter que fazer por ali. Certo? Vamos chegar até ali. Isso aqui é gerado, né? Pelo jogo. Então é infinito esses crimes. Então você não precisa ficar fazendo eles infinito. Você vai fazer somente o suficiente pra você desvendar crimes, né? Premeditar crimes da noite seguinte. Então, por exemplo, ó. Tá rolando ali uma cena, ó. Daqui de cima vai dar pra ver, ó. Tem um policial com dois caras. Eles vão reagir. Você tem que escanear os caras, ó. Eu tô escaneando os caras, tá vendo? Segurando o direcional pra baixo. E um deles tem uma interrogação em cima. Por quê? Aquele cara tem alguma informação privilegiada sobre um crime que vai rolar amanhã. Então eu preciso chegar nesse cara. Então eu não posso derrotar ele. Eu preciso derrotar o da frente primeiro, né? Vamos lá. Peguei ele. Beleza. O outro não viu, ó. E agora a gente tem que bater nele até meio que derrubar ele no chão. Tá? Vou dar o meu combinho. Tá tomando dano de fogo. Tem que tomar cuidado. Beleza. Beleza. Apareceu um morce... Você viu que apareceu um morceguinho em cima? Quando aparece esse morceguinho, você pode dar o agarrão no cara. E o agarrão, você pode depois interrogar ele. Eu vou interrogar. Beleza. E agora eu acabei de descobrir um novo crime. Na verdade, eu ganhei as lupinhas vermelhas pra descobrir mais um crime. Ainda não deu o novo crime. Ainda tá em três. Mas beleza. Vamos lá. Então eu tenho uma investigação. Ah, apesar do que, ó. É legal por quê? Porque agora, na região, ele já liberou duas atividades criminosas. Quando você faz isso, interroga, você libera a atividade criminosa da região. Se vocês prestaram atenção, vocês vão ver que não tinha essa negociação criminosa. E, além de tudo, tem um relatório do DPGC que também vai me liberar mais coisa. Então, agora eu tenho... É como se eu tivesse limpado isso aqui. E aí, vamos lá. Aqui, ó. Em Gotham Heights, tá? Não tem atividade criminosa. Aqui tem uma. Em Bristol, não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui tem uma. Então você consegue, né, ir olhando pelo seu radarzinho ali no canto direito, aonde que tem as coisas. Ó, aqui, ó. Por exemplo. Zona Sul. Tá vendo que tem uma interrogação? Tem uma interrogação. Não aparece no mapa. E como que é o jeito... Ó, ali no canto direito inferior agora, né? E como que você libera aquela atividade? Esse mesmo esquema. Você vai pra região. Você vai pegar um desses crimes menores que estão rolando pela cidade. E você vai interrogar a pessoa certa. Interrogando essa pessoa certa, você vai liberar o crime dessa região. E conforme você vai resolvendo esses crimes das regiões, você vai liberando novos crimes pra próxima noite de patrulha, tá? É... Eu não sei se tá dando pra entender. No começo eu demorei muito pra entender isso aqui. É... Principalmente porque eu ficava fazendo esses... Eu ficava resolvendo esses crimes individuais aqui muito tempo. E não mudava nada no meu jogo. Eu ficava... Caraca, o que tá acontecendo, né? E ganhei muito nível com isso também. Peraí, vamos ver quem que tá ali, ó. São três caras. Tem um grandão. Tem um mini-boss. Ó. Esse maluquinho aqui, ó. Da interrogação. É o cara que eu preciso interrogar. Então vamos... Vamos lançar aqui a brava. Eu vou correr. Dei o ataque errado, mas tudo bem. Eu não queria dar silenciosa. Vou ter que dar um jeito de destruir o grandão aqui pra poder interrogar o outro. Então agora, ó. Isso aqui que vai dificultar bastante a minha vida. Porque eu não posso matar o outro cara, né? Ó. Filha da mãe, tá virando. Ó. Ó. Caraca, eu tô errando a esquiva, velho. Não bate nele! Beleza. Agora eu preciso pegar esse aqui. Beleza. Derrubei. Posso interrogar ele. Show. Agora de novo, ó. Lembrando. O mapa tá aqui. Tá limpo, né? Mandei a interrogação. Beleza. E liberei o crime da região. Apareceu aqui, ó. É um tráfico de órgãos. Então, dessa maneira, você vai liberando as investigações. Esses aqui são os grandes desafios. Eles dão recompensas maiores, né? Então, quando você for num desses lugares, ó. Então, vamos lá agora pegar esse aqui pra mostrar pra vocês. Que ele vai ser bem mais difícil do que esses crimezinhos. Esses crimezinhos aqui é o requerimento pra você liberar os crimes grandes. O legal é que, assim, nas primeiras noites você vai ficar resolvendo esses crimezinhos menores. Mas, nas outras noites, você não precisa se preocupar com isso. Porque cada crime grande, né? Cada um desses crimes de marcação vermelha que você resolver. Vai já te dar uma lupinha pro dia seguinte. E aí você vai poder resolver direto esses crimes mais importantes, né? Isso aqui é o sistema de progresso meio que secundário do jogo. É dessa maneira que você vai upar seu personagem. Liberar pontos de investigação. É um grind, um farm, um grind infinito do jogo. E assim você vai liberando desafios e tudo mais. Mas isso aqui não é a missão principal, tá? Agora eu vou ensinar vocês a avançar. Por exemplo, já é um crime maior, tá vendo? Tem bastante inimigo. Além de ter bastante inimigo, ó. Eu tenho que, tipo, achar as janelas, as portas. Nesse caso aqui. Nesse caso aqui não tem desafio, pelo menos. Dá um golpe silencioso nele. Eu tenho só que localizar e analisar os tanques criogênicos. Tá ali já, ó. É aquele ali. Agora eu preciso extrair ele. Prontinho. Você pode fazer, né, todas as atividades secundárias também. Às vezes você vai ter atividades secundárias, tipo... Deixa eu pegar esse cara aqui, senão ele vai enxergar o saco. Ó, ganhei lupinha porque eu derrotei esse cara. E aí, quando eu finalizar essa missão... Não preciso nem terminar a luta, ó. Nesse caso, né. Nesse caso não me pediu. Recuperei. E agora eu preciso sair fora. Devar o órgão, né. Porque era uma missão de roubo de órgãos. Deixa eu ver. Já puxei a moto. Apareceu. Vambora. E beleza. Então, mano. Isso aqui, é... Eu demorei um pouco pra entender essa mecânica. Eu achei ela confusa logo de cara. Mas é uma mecânica bem legal. Porque ela te dá a jogabilidade, mano, tranquila. Tem um número total de crimes que você pode resolver durante a noite. Então você tem um limite de grind. Coisa importante. Quando você upa o seu personagem. Você upa todos os seus quatro personagens. Então você não precisa se preocupar... É... Em... É... Ficar upando os personagens individualmente, tá. Vamos já entregar aqui o órgão. Beleza. Missão importante concluída. Eu curto ajudar. Crime resolvido. Desafio concluído. Ganhei materiais pra fazer novos equipamentos e tudo mais. E mais uma lupinha ali em cima liberada. Ou seja... Próxima patrulha terão mais crimes. Tá. Isso aqui é o core de grind do jogo. Missões principais. As missões principais são as que estão marcadas em amarelo. Ou que você pode organizar aqui pelo dossiê, né. Então você pode pegar, por exemplo, o do cara de barro. Eu já fiz o ladrão maleável. E a próxima é desordem em Dixon Docks. Certo? E você tem que ir fazendo essas missõezinhas. Como que você avança nessas missões? Depois que você termina uma dessas missões. Aí você tem que voltar pro campanário. Pra dar andamento à investigação. E você continuar avançando na campanha. Tá. Beleza. Essa aqui é a parte fácil. Equipamentos. Mano. Conforme você vai jogando. Você vai liberando equipamentos. Tá. Esses equipamentos. Eles vão ter dois tipos de alteração. O equipamento. Ele vai ter uma aparência padrão. Então, por exemplo. Isso aqui é a minha aparência padrão. E quando ele tem a aparência padrão. Você pode personalizar a aparência padrão. Mudando o esquema de cor. Mudando o capuz. Mudando o emblema. As luvas. E as botas. Né. Minha dica. Use sempre a câmera afastada assim. Que você consegue ver como que fica o conjunto. Tá. Fica mais legal de organizar o personagem assim. Além disso. Tem as skins do jogo. Quando você põe uma skin. Pode ser as vezes essa skin aqui. Tá ligado. Mas aí você não vai poder mexer nela. Quando você muda a skin de algum dos trajes. Tá. Pra liberar essas skins. Você tem algumas maneiras. E uma delas é. Na parte de montagem. Né. Então, por exemplo. Esse traje aqui. Olha. Pior que eu acho. Deu certo. Né. Esse traje aqui. Se não me engano. Ele tem o estilo. É. Ele tem o estilo robô. Deixa eu ver. Qual que é. É o estilo eterno. Aqui ali. Eu não sei se é o eterno. Me parece o eterno. Ou metal. Vamos ver. Se eu fizer a montagem desse traje aqui. Não. Não é nem o eterno. Nem o metal. Né mano. Estranho. Bom. É o eterno ou metal. Não é o além. Não. Não. É o eterno ou metal mesmo. Bom. A partir do momento então. Que eu fizer a montagem. Desse estilo de traje. Né. Então. Que é esse aqui. Ele não fala né. Ah. Estilo metal. Ele é o estilo metal. Agora que eu li ali que tem. Então. Eu não tenho o estilo metal. Tá vendo. O meu estilo metal. Tá trancado. Eu não posso. Usar skin metal. A partir do momento. Que eu fizer a montagem. Desse traje aqui. Agora. A partir da próxima noite. Eu já posso. Usar ele. Mas. Eu não sei. Vamos ver. Se é nessa noite ou na próxima. A partir dessa noite. Dessa noite ó. Agora eu já posso. Equipar. A skin metal. Né. Então eu posso agora. Mudar minha aparência. Para a aparência metal. Então para você. Liberar skins. Você precisa. É. Fazer a montagem. Dos trajes. Ah. Daquele estilo de visual. Tá. E aí. Se eu pegar ele agora. Né. Eu estou com a skin. Mas se eu equipar o traje que eu fiz. Que eu só vou poder. Da próxima noite. Aí você pode mudar os detalhes. Cabeça. Corpo. E tudo mais. Tá. Habilidades. A gente tem as habilidades. Que são. É. A build né. Do personagem. E inclusive eu estou com 13 pontos acumulados. Eu não sei por que. Porque eu já tinha upado bastante ele. Engraçado. Bem engraçado. Mas tudo bem. Ah. E você tem as habilidades de impulso. As habilidades de impulso. São os especiais do seu personagem. Ele usa aquela barra. Ali no canto. É. Direito inferior. Tá vendo. Então eu vou usar uma ali. Ó. Pra vocês verem. Pô. Caraca. Peraí. Voltei errado. Toma essa. E aí caiu uma barrinha. Aquilo ali tem vários jeitos de você recuperar ela. Normalmente é. É. É lutando né. É eliminando. É eliminando inimigos. Ou esquivando. Deixa eu zerar minha barra. Gostou dessa? Deixa eu ver se eu acho um crime. Um crime menor por aqui. Hum. Tá sem crime nessa região. Que estranho. Não. Tem um aqui ó. Beleza. Vamos lá. Prefira aparecer eu tomar. Mas tudo bem. Vamos dar uns passos aéreos aqui. Ó. Aí vocês estão vendo ali ó. Eu tô com uma barrinha só. Certo. Cheguei na briga. Já vou eliminar o primeiro. Já sobeu um pouquinho. Cada soco sobe um pouco. Esquiva sobe um montão mano. Ataque perfeito. Esquiva perfeita né. E óbvio. Se eu usar ó. Isso é um especial. É muito forte né. Isso é um elemental. Legal né. Enfim. Então. Com isso eu já consegui cobrir. A questão das quests. Dos mapas. Que eu acho bem difícil. Dos dossiês. O desafio. Fica de olho nos desafios tá. Tem bastante coisa pra fazer aqui na parte de desafios. E uma delas é o contato. Os contatos você vai ter que fazer missões. E vai demorar pra liberar os contatos. Eles são marcados como essas carinhas aqui brancas né. Então tem alguns personagens. Por exemplo. O próprio. O próprio pinguim. É um dos contatos que você tem. E aí você tem que ajudar. Por exemplo. O David da patrulha. Deixar o centro de gota. Nananã. Então você tem missões né. Que são dos contatos. E esses desafios. Vão te liberar XP. Vão te liberar skin. Equipamentos. Então. Isso aqui também é secundário. De novo. Missão principal. São só os dossiês. As missões. Laranja e amarela. Tá. São as principais. Mas. Os desafios também são importantes pra você upar. Montagem. Eu já expliquei. Armamento. Eu expliquei. Modificadores. Você tem como tunar os modificadores. Então existe um esqueminha que você. Funde chips. Olha. É com triângulo né. E aí você pode fundir. Chips. E aí você. Segura o chip pra fundir. E você cria um super chip. Tá. Isso aqui também é um negócio que usa de maneira interessante. Então por exemplo. Deixa eu ver. Vamos ver. Esse aqui é heróico. Esse aqui eu posso fundir. Vamos ver. Eu fundi esse. Com esse. Com esse. Nem sei o que vai acontecer. Com esse. Vamos ver se vai ficar um heróico. Não sei se tem um padrão. Ficou uma bosta. Ficou 18. Abaixei a qualidade dele. Tudo bem. Deve ter algum esquema que eu ainda não mexi muito. Beleza. Mano. Entendendo esses conceitos. Agora você vai conseguir jogar. O que eu recomendo. Só se preocupa com isso lá pra terceira ou quarta noite. Tá. Lembra de revezar os personagens. Pra você ter principalmente essa habilidade aqui ó. A de movimentação aérea. No caso do capuz. São esses saltos né. Mas a Batgirl. O asa noturna. Eles voam. É muito bom. E o Robin tem um teleporte esquisito. Eu não gostei do teleporte do Robin não. Apesar de eu achar o Robin muito foda. Vou fazer um vídeo. Mostrando a diferença entre os personagens agora. Mecanicamente. Eu joguei com todos. Eu gosto muito do capuz. Porque ele resolve tudo. E o combo de tiro dele é muito legal. Mas todos os personagens são bem divertidos de jogar. E o que eu recomendo é que você intercale nas patrulhas. Porque aí você acumula pontos de upgrade. Tá. Eu vou arrumar. Eu não sei porque os pontos do meu capuz resetaram. Eu fiz alguma cagada. Mas eu vou arrumar tudo. E o próximo vídeo então vai ser. Eu vou fazer umas patrulhas com os personagens. E vou explicar a diferença entre todos eles. Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal para muito mais conteúdo. Eu espero que tenha ficado claro. Se você tiver dúvida. Manda aí nos comentários. Que em breve eu respondo. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. Espero vocês no próximo vídeo. É nóis. Tamo junto. Até lá. E tchau.